Eu arrebentei, porque eu, Macaco Louco, Macaco Louco triunfei no primeiro, maior e mais brilhante plano da minha vida. Hoje é o dia em que eu, Macaco Louco, serei o rei do planeta dos macacos. Você será o rei? Isso é ridículo. O quê? Como se atreve? Pois eu sou o mais apropriado para ser soberano. Essas roupas são minhas. Eu, Oco Tango, serei o símio supremo. Não é Oco, é Loco. Pois eu desencadeio a onipotência ofensiva do tirânico Orangotanque. Esperem. Não, não. Sou eu que vou controlar a situação. É melhor não. Pois eu, Oco Soco, assumirei o controle. Já chega. Babuí no buco, o robô vai arrebentar a boca do balão. E se não gostarem, tem robô-bomba-patu-patipatão da família. Oh, que chique. Saiu nada à minha frente. Nós da Roda Patrulha, como irmãos de armas, formamos uma corrente que irá dominar o mundo. Eu ferve água. Estou fervendo de raiva, pois vocês são um bando de ingênuos. Por isso vou despejar uma torrente escaldante para chorrar vocês daqui. Essa vai ser minha repressália. Olha como fala. Eu, Pratim Pratim, simbolizo a calamidade do caos. Rondos, chifrimpanzés, vamos chover em cima de vocês, porque nós somos a saliva. Meu nome é Racha-Chá e isso ninguém casca. Meu plano é diabólico com muita, muita casca. Espalhando bananas por todo o chão, qualquer um que passar leva um escorregão. Esse é fácil de lembrar. Eu, o Gagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagag Tôrmato? Tôrmato! Tôrmato! Eu troca a boca! Eu só pesmurra! Eu rolo ovo! E eu morro de comer! Eu quebra-cara! Eu taparefe! Eu! 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 Eu!